Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui nesta aula. Vamos iniciar, então, o projeto. A primeira coisa que eu costumo fazer é vir aqui no botão do T-Liner, onde seleciono painéis, mudo para UV-Image Editor. Aumento um pouco o painel, porque fica muito apertado. Clico em Open e vou no diretório, onde se encontra a minha referência. Clico aqui e beleza! Quando você aplica o mapeamento UV em algum objeto, essa imagem acaba sumindo. Então, você pode acabar esbarrando no atalho que faz o mapeamento UV. Então, para evitar que ela suma, você clica aqui no percevejo, que ela não irá sumir de maneira alguma. Aperto A para selecionar tudo e aperto Delete para escolher todos os objetos da cena. Agora, aperto Shift A, adiciono aqui um círculo, entro no modo de edição com o Tab ou alterno aqui e aperto S. Lembrando que esse curso não é básico, é necessário você saber o básico para fazê-lo. Então, eu não irei mostrar detalhe por detalhe, eu não irei narrar todas as teclas que eu utilizo. Enfim, vou para a visão ortográfica, porque a perspectiva eu não gosto de modelar, só em alguns momentos. Caso você esteja no notebook, você pode alterar a vista aqui. Agora, vou apertar E, S, E, S novamente, aperto Alt M, At Center. Pronto, nós já temos aqui a base onde vão as letras. Agora, aperto Ctrl R, coloco aqui, Ctrl R, coloco aqui e Ctrl R, coloco aqui. Agora, eu aperto E, depois E. Em seguida, eu vejo se estão da mesma largura as duas linhas, não estão. Então, eu seleciono o modo fácil, aperto Ctrl Tab ou venho aqui, seguro Alt, aperto o botão direito para selecionar todo o loop em torno. Aperto S, Shift Z. Por que S, Shift Z? Se eu aperto S e aumento, o que acontece? Ele altera a escala no eixo Z também, eu não quero isso. Quando você aperta S, Shift Z, você altera a escala no eixo X, Y, menos no Z. Beleza? Agora, eu seleciono aqui e aqui, aperto E, Z. Beleza! Eu acho que está muito fundo, né? Seleciono Alt aqui e jogo aqui para cima. Vai ficar assim a profundidade do nosso modelo? Com certeza, não. Não, provavelmente não, porque com a evolução do projeto, pode acontecer de eu alterar essa profundidade. Agora, para dar uma noção de espaço aqui, vamos adicionar já a letra do 3D. Vou aperto Shift A, clico aqui em Text. Perceba que está apontando para cá, né? Por quê? Lembre-se, visão frontal é o inverso do eixo Y, da seta verde. Então, quando aperto 1, eu venho para esse lado. Então, toma cuidado, não vá fazer o texto virado para cá. Então, jogo para cima aqui, aperto Tab ou seleciono aqui, coloco aqui, 3D, escrevo 3D. Não dá para ver, né? Jogo um pouquinho mais para cima, que dá para ver normal. Eu não vou utilizar essa letra, eu venho aqui na seleção de fonte, clico aqui nessa pasta. Agora, eu vou lá onde eu tenho as minhas fontes, venho aqui no... cadê? Ah, já estou na pasta de recursos. Eu vou utilizar a fonte Freshman. Eu tenho bastantes fontes no computador, porque eu trabalho com publicidade, então eu tenho bastante delas. Agora, aperto o GZ, jogo para cá, aumento um pouquinho e aumento o Extrude. Vou na visão superior, encaixo aqui. Para facilitar a visualização, você aperta N, ativa o Match Cap e ativa o Ambient Occlusion. Assim, você consegue ter uma simulação do Ambient Occlusion, que facilita bastante a edição dos objetos aqui. Está vendo? Fica uma espécie de sombra. Então, muita gente acha que esse Ambient Occlusion aqui é para gerar algum tipo de efeito no render, não é. No caso, o Ambient Occlusion da barra de propriedades é apenas para facilitar a visualização na 3D View. Bom, eu vou fazer essa peça aqui primeiro. Para não ficar alterando as imagens aqui a todo momento, você pode clicar aqui, arrastar e abrir um segundo Vimages Editor. O que você pode fazer também no seu projeto é ir lá no Photoshop Gimp e fazer um mosaico com todas as referências. Olha só que isso daqui é uma solução para quem não tem muita aptidão com editores de imagem. Bom, essas pecinhas aqui, eu quero algo similar a isso. Então, vamos lá. Aqui, na verdade, é meio que um plano com os parafusos. Eu utilizei várias imagens de referência para fazer esse conceito. Conceito não, rabisco. Enfim, jogo para cá no modo de objeto. Opa, está para baixo, jogo para cá, aperto SX, agora aperto EZ, aperto CTRL N para recalcular as normas. Uma coisa interessante, o render faz o seguinte, quando você apertar E e movimenta para cima, a norma fica correta, mas quando você movimenta para baixo, ela fica invertida. Então, se você quiser economizar tempo, você aperta E, depois E e joga para cima e não para baixo. Vou dar um BVL aqui para dar um detalhezinho, CTRL B, confirma, coisa bem de leve, só para dar um detalhezinho a mais nessa peça. Agora, para fazer isso daqui, é simples, a coisa mais simples do mundo. Eu vou apertar, eu vou adicionar, no modo de edição mesmo, eu não vou adicionar um objeto novo, eu venho aqui, adiciono um círculo. Não precisa ter tantos vértices assim, eu posso deixar apenas com 15, 15 é o suficiente. Jogo para cá, e encaixo aqui. Agora, venho, aperto EZ, ES, aperto GZ, ES, EZ. Está vendo? Ficou um detalhezinho aqui, S, SHIFT, Z, para diminuir um pouquinho aqui. Acho que está muito encolhido, S, SHIFT, Z. Pronto. Agora aqui, aperto ES, GZ, ES, agora aqui, EZ, ES, EZ, ALT, M, AT CENTER. Aperto S aqui, GZ. Dou um Shade Smooth. Está vendo que está muito redondo essa borda aqui? Você aperta CTRL R e joga para cá. Está vendo? Agora ela fica mais definida. Aperta GZ, seleciona com B e aperta GZ. Agora aperta ES, GZ. C, correto. Agora, eu venho aqui e encaixo. Põe na visão frontal, coloco no modo Airframe, encaixa certinho. Para facilitar, você também pode apertar H nisso aqui, para facilitar a visualização. Uma outra coisa também. Eu estou achando que está desconfortável trabalhar assim. Eu quero deixar isso daqui como a parte frontal do meu modelo. Seleciono tudo, aperto RX, dígito 90. Está vendo? Agora a parte frontal é essa e a parte do topo é essa. Assim, eu me sinto mais confortável. Então, jogo para cá. Agora, SHIFT D, coloco aqui. Seleciono aqui. Visão frontal. Jogo para cá. A e X, vou aumentar um pouco mais. SHIFT D, SHIFT D aqui, um outro SHIFT D aqui. Vou dar um espacinho aqui em cima, porque eu acho que eu quero fazer isso daqui no meu modelo. As ideias vão surgindo aos poucos. Seleciono aqui e aqui. O importante é você conceituar, nem que seja rabiscando. Literalmente, o meu é um rabisco, esse modelo que eu fiz ali no GIMP. Então, é importante você fazer algo, porque se você não rabiscar, você vai travar a todo momento no projeto. Não tem jeito. CTRL R aqui, CTRL R aqui, CTRL R aqui. Seleciono com L, deixo o mouse sobre um vértice, para selecionar a ilha de vértices, aperto E, Y. G, Y. Agora, seleciono aqui, 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 opa, aqui, 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 aqui e aqui. Aperto E, Y. Agora, está vendo esses buraquinhos aqui? Dou CTRL R e aperto S, X. Como você sabe que S, X, Daniel, está vendo as setinhas? Eu, pessoalmente, deixo desativadas. Mas, para você que é iniciante, caso você não tenha muita habilidade com modelagem no Blender, deixe ela ativa, porque você sabe para que eixo você tem que apertar o atalho. CTRL R, CTRL R aqui. Seguro Alt, faço a seleção do loopjet, movimento para cá. Agora, vou selecionar as faces. Aperto E, X, perdão, E, Y. Vou na visão lateral. Está meio torto, mas não tem importância. É só selecionar aqui, apertar S, Y. para deixar reto no eixo Y, daí fica retinho. Agora, seleciono aqui. Aperto G, Y, jogo para cá, para ficar um pouco mais baixo o meu modelo. Está vendo que a alternância de vista está muito rápida? Para facilitar para vocês, eu venho em File, Preferência de Usuários, coloco aqui em Interface e aumento esses MultiView. É uma dica que a alternância entre as vistas fica muito mais suave. Aperto L, jogo para cá. Agora, para fazer isso daqui, seleciono aqui, aqui e aqui, dou um Shift D, jogo para cá. Venho na visão lateral, aperto E, Y. Visão frontal, aumento um pouco, Shift D para cá, Shift D e Shift D. Precisa ficar perfeitinho? Não precisa. Por quê? Porque a distância que iremos ver, essa parte, não precisa ter o detalhe perfeito do distanciamento. Seleciono aqui, aqui e aqui. Aperto G, Y, jogo para dentro. Feito isso, nós temos a nossa pecinha ali. Tem muito a ver com peça de computador? Vai lembrar. Tem lógica? Então, lógica não tem, porque é um projeto mais customizado. É algo para lembrar um computador, um maquinário. Não precisa condizer tanto com a realidade. Então, nós temos nossas pecinhas. Nós fizemos aqui, então, a primeira etapa. Então, gente, eu vou terminar essa aula por aqui. A partir das próximas, eu irei acelerar parte do processo. Então, se você não sabe o básico, veja lá o curso de introdução, onde eu faço a TV e explico em várias aulas, de maneira bem resumida e rápida, o que cada ferramenta faz, como navegar e tudo mais. Bom, pessoal, até a próxima aula! E aí